E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Heroes Evolved E dessa vez vai ser um vídeo diferente aqui no canal, beleza? Eu não vou trazer nenhuma gameplay nem nada Mas eu vou trazer pra vocês algumas dicas aí pra Ranked E eu vou trazer aí, eu vou falar pra mim pra vocês Os melhores heróis aí pra vocês subirem na Ranked aí facilzinho, rápido Na escala de ADC, beleza? Então os melhores heróis aí, ADC, é pra vocês conseguirem subir na Ranked É claro que vai depender da habilidade de vocês com ADC, beleza? Então bora lá, vamos aqui pros heróis galera Eu já quero comentar com vocês Ah galera, eu tenho uma dica pra vocês também aí, beleza? E a dica é o seguinte cara Não vai pra Ranked sabendo jogar só com ADC Ou só com Assassino, ou só com Tank, ou só com Mago, beleza? Você tem que, quando você for jogar uma Ranked cara Quando você, bah, eu quero jogar Ranked com B Treine com o máximo de heróis possíveis Jogue com o máximo de heróis possíveis De todas as classes, tanto Tank como Mago, como ADC, beleza? Porque senão você vai descompletar teu time Senão você vai trollar teu time Senão tu vai ferrar teu time, literalmente cara Porque às vezes não vai dar pra pegar aquilo que você quer pegar Às vezes você não vai jogar com o que você quer jogar, beleza? Nem sempre você vai conseguir jogar com ADC E nem sempre você vai conseguir jogar com Tank Então é muito bom você ter aí bastantes heróis E também não só um Tank, né cara? Joga com vários Tanks aí, e várias ADCs Porque nem sempre você vai conseguir escolher aquele que você quer E às vezes se você acabar escolhendo, você vai ser um troll Você vai trollar teu time, vai ferrar o time todo e você vai perder E se você tiver que jogar com um campeão que você não sabe Você vai perder também E de qualquer jeito você vai perder ponto Então é complicado, ninguém gosta de ser carregado aí nos jogos E ser um troll que ferra o time e perde ponto Eu não gosto de perder ponto, eu não gosto de ferrar meu time Eu não gosto de trollar meu time Eu gosto de jogar certinho, fazer minha parte, beleza? Então faça a sua parte aí Treine com os campeões aí, com o máximo de campeões que você puder Pra depois entrar na ranked, beleza? Não entra igual um louco aí E não estreia campeão novo na ranked, pelo amor de Deus, galera O campeão sai num dia e no mesmo dia, galera, vai pra ranked O campeão nunca jogou, nem build tem, velho Pelo amor de Deus, não faz isso, mano Você vai ser um troll, com certeza E enfim Vamos falar então aqui dos ADCs, beleza? O primeiro ADC, que é o que eu mais jogo na ranked, que pra melhor, cara ADC do game é o Eros, beleza? Melhor ADC do game é complicado Porque cada um tem seus pontos fortes e pontos fracos Mas, cara, pra mim o Eros é um dos melhores, tá bom? Porque ele tem uma mobilidade muito grande As skills dele são bem fortes Ele tem um dano bem alto É muito difícil de conterar ele Tem como conterar ele Mas é bem complicado pegar ele já Porque ele tem essa mobilidade bem grande Pra vocês terem uma noção, cara Ele tem essa habilidade que ele dá um dash aí Que é a correria fugaz E essa habilidade, no máximo Ela te dá aí Ela tem um cooldown de 6 segundos, beleza? No level 4 Ela tem um cooldown de 6 segundos Sendo que Tem itens na midday ali Que reduz a espera de habilidades Então esse cooldown de 6 segundos vai pra 4 segundos O que é muito pouco você fugir Porque você sabe que se você der o dash ali Você pode passar pelas paredes Então ele tem uma mobilidade bem alta mesmo Sem contar que ele tem uma skill que reduz a velocidade do alvo E também reduz o dano dele causado em você E ele tem uma ult que pega em área No máximo essa ult dá Acho que é 3 golpes Aumentar a unidade inimiga Sofre no máximo 3 golpes com essa habilidade Sofre então 3 golpes com essa habilidade Cada golpe causa 400 de dano Então é 800 É 900 1200 de dano aí Então é muita coisa Porque você vai usar isso aqui Vai continuar atacando Então você vai te dar um dano bem grande do alvo Tá bom? E ele também tem uma passiva bem boa Que pode 5 ataques Aumenta a velocidade de ataque E consegue dano mágico adicional a cada ataque No level 4 é 600 de dano mágico adicional Então é bastante coisa Porque além de dano físico Tu vai dar um dano Um dano mágico no alvo Então é um herói muito bom Bem completo mesmo Porque ele tem uma mobilidade grande Ele tem uma velocidade de ataque grande Ele tem um dano bem grande também Então vale bastante a pena Eu tenho uma buildzinha bem bacana com ele aqui Eu não lembro se eu trouxe build com ele aqui Eu acho que eu trouxe já faz um tempo aí E se vocês quiserem que eu trago aqui de novo Uma outra build E enfim Eu jogo ainda com a mesma build se não me engano E a buildzinha é bem boa ainda Então se você não viu Vejo o videozinho aí Mas se vocês quiserem que eu trago outro Uma game play com ele aqui na ranked Eu ganho até uma ranked Só deixe nos comentários que eu trago, beleza? Ele é um herói muito bom mesmo Vale a pena vocês jogarem com ele Pra mim então ele é um dos melhores aí E fica a dica pra vocês, beleza? O próximo herói, cara Que eu jogo muito na ranked também Cadê? Ele tá aqui É o Vince, cara Cara O Vince também pra mim é um herói muito bom Eu não vejo ele tendo tanta mobilidade como o Eros tem Mas o ponto forte do Vince, cara É a ult dele Porque com essa ult você consegue carregar a torre facinho, facinho, cara Eu tenho uma buildzinha aqui bem bacana E, cara Torre não fica perto Não fica muito tempo de pé com ele, beleza? Porque ele tem uma ult, cara Que aumenta o teu campo de visão de ataque Quanto pra... Ah, pera aí Além de aumentar o seu campo de visão de ataque Ele também aumenta a sua velocidade, tá bom? Vou deixar aberto aqui enquanto eu falo Aumenta também a velocidade de ataque dele, tá bom? A velocidade de ataque não A velocidade de movimento dele Aumenta também o campo de visão Tanto pra você atacar Quanto o campo de visão que você vai estar enxergando Quanto pra usar a mobilidade no alvo Ou seja, você vai ultar Vai andar mais rápido E você vai poder atacar o teu inimigo mais longe Então por isso que ele é muito bom contra as torres Porque tu pode colocar ali A turma tá tendo a visão da torre Tu coloca a ward na torre Vai abrir o campo de visão da torre Você ulta E pode atacar a torre Fora do campo de ataque da torre Ou seja, você não vai se atacar pela torre E você vai estar atacando a torre E se você combar com um item que eu tenho na minha build ali Ele dá um dano mais forte ainda Causa mais ainda E você pode levar a torre bem rapidinho ali E você nem vai tomar a hit da torre, cara Então vai ser muito bom Vale muito a pena Compensa muito jogar com ele na ranked Ele é um salvador aí das lanes Eu joguei muito com ele De carregar lanes solo aí Beleza, nossa Sem falar também Que ele tem um dashzinho Ele tem a habilidade de fuga dele Que é um dashzinho Que ele dá pra trás Você solta um míssel pra frente Ele dá um dash pra trás E se esse míssel acertar no alvo Ele atordou o alvo Então tu pode usar isso não só pra fugir Mas tanto pra atorduar o alvo E continuar atacando ele E o alvo não fugir Entendeu? Porque ele atordou Ele atordou aí Primeiro inimigo atingido Durante um segundo Sofre recuo Com alcance de 500 De vida ou empuxão Causa dano mágico Atordou o inimigo O primeiro inimigo atingido Por um segundo E dá dano de 320 Então é bem É tipo 320 dano Uma habilidade de fuga Então é muito bacana O Eros tem a velocidade A A A habilidade de fuga dele Ele não dá dano em nada Se ele só dá o dash mesmo Então esse aqui ainda dá dano Então vale muito a pena você jogar com ele Sem contar que a passiva dele também aumenta aí 50% dano físico Beleza? Dá um dano físico adicional Que vale 50% Dano físico que você tá No momento Então vale muito a pena É um herói muito bom pra você jogar Uma DC muito bom Mesmo Tá bom? Pra vocês jogarem na ranked O próximo herói que eu vou falar É A Fedra Cara Ela é uma heroína muito Muito, muito, muito boa Ela é bem completa também Assim como o Eros E o E o E o E o Vince Tá bom? Ela é uma heroína muito boa Ela tem uma mobilidade bem alta também Tá bom? Ela é uma heroína que tem Mobilidade alta também Ela tem umas skills bem bacana Bem forte A ult dela é boa Porque a ult dela melhora as habilidades dela Ou seja Se você Fazer a ult E usar E a melhorar A habilidade de fuga dela Que ela dá um dash Além dela dar o dash Ela vai ficar invisível também Então vale muito a pena Tá bom galera? E sem contar que o dash dela Galera Salto tem uma direção alvo Concedendo um dano físico adicional E o próximo ataque da Diana Dano físico adicional O próximo ataque da Diana Em 3 segundos Ou seja Ela vai causar um dano adicional Por 3 segundos Nos próximos ataques dela No inimigo Então isso é muito bom Sem contar que se você Utar e usar E usar ali E aprimorar Essa habilidade Ela vai ficar invisível Então você pode fugir Então é muito boa mesmo Como eu falei O Eros Ele só dá o dash e foge Mas ela aqui não Ela pode ficar invisível também E dar o dano adicional Então ela é uma heroína muito boa também Tá bom Só que ela aqui é 8 segundos de espera Não diminui o tempo de espera Mas com itens ali Você pode diminuir também Até uns 6 segundos Que é bem bacana Eu acho uma heroína muito boa Ela também tem um item aqui Que além de dar 270 de dano Ele também causa recuo no alvo Então pra você fugir aí É muito bom Você pode combar com a outra habilidade E se você aprimorar ela Em vez de recuar Você vai também paralisar o alvo Então o primeiro hit paralisa O segundo hit dá recuo Então cara É uma heroína muito boa Ela também tem essa passiva dela aqui Que amaldiçoa um alvo E através de cada ataque Um alvo inimigo Através de cada ataque Por 5 segundos Faz com que o próximo ataque Ative a amaldição Causando dano adicional Com o máximo de 3 acúmulos E 30 de dano adicional Ou seja Tá papapá Puf Amaldiçoa o alvo Aprimorado Os ataques de Ana Ignora a armadura do alvo Caso esteja amaldiçoada Meu Deus do céu Ou seja Você tá atacando um tanque ali Ignora a armadura dele Porque tá aprimorado Você tá dando dano adicional Dá o dash Dá mais dano adicional ainda E Cadê o inimigo? Morreu velho Morreu o tanque Então era muito bom mesmo Por causa disso Vale bastante a pena jogar com ela É uma heroína muito boa Não fiz build com ela aqui no canal Mas eu vou fazer brevemente Quem sabe não sai amanhã ainda Vamos ver E é isso galera Essa é a terceira heroína aí de ADC Eu poderia falar sobre mais alguns Mas eu acho que esses três São os melhores Tá bom Eu não jogo de Minerva na Ranked Eu não jogo de Freya na Ranked Eu já joguei tá Mas depois que ela foi buffada Depois que ela foi nerfada Eu nunca mais joguei Não jogo de George King na Ranked E de Lapina Ela saiu agora há pouco Então eu tô testando ela ainda Tô jogando com ela Vendo como é que eu me saio com ela É... Pegando habilidade mesmo com ela Pra depois eu jogar na Ranked Ver se vale a mesma pena jogar na Ranked Então nem sei se eu vou jogar na Ranked com ela Então é isso galera Esses são os três heróis aí O Vince Eros e Fedra Pra mim são os três melhores ADCs aí do game Pra vocês jogarem na Ranked Conseguir subir Beleza Então treina com eles aí Mas como eu disse antes Treina com mais campeões Tanto assassino Como mago Como tank Beleza E faz aí galera Uma buildzinha de Glyphs e Joias Aí pros meus heróis Beleza Eu tenho buildzinha de Glyphs e Joias Aí no canal Eu fiz um videozinho É... Com buildzinha de Glyphs e Joias Aí Pra tank Of tank ADC assassino E pra mago Beleza Mago e... E também pra suporte Mago e suporte E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Tá bom Deixa nos comentários Se você gostou de conteúdo Feedback de vocês aí É... E é isso galera Se vocês não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho E apreciação de vídeo novo Que vai ter bastante novidade Aí no canal Beleza E sapeca o like Que o like de vocês Ajuda muito Gostei de vocês Ajuda muito o canal galera Então sapeca o like aí Pra fortalecer Beleza E eu queria agradecer vocês Quem tá dando gostei No vídeo aí Porque ajuda muito mesmo Você tá ajudando muito o canal E brigadão mesmo galera Por sempre tá dando gostei E sempre tá acompanhando os vídeos Aí até o final Vocês tão me ajudando muito Me apoiando muito Brigadão mesmo E é isso Compartilha com os amigos também É... Nos redes sociais No WhatsApp Aí no grupo aí Com os amigos Que vocês tem aqui lá Enfim Que ajuda também bastante o canal Beleza galera E é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu gestão de conteúdo E o seu feedback aí no comentário E é isso Tamo junto galera Obrigadão Fica até a final do vídeo É nóis E falou Tchau Tchau